Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Para quem não se lembra, meu nome é Carla e o meu sinal é esse. Então, vamos começar mais uma aula de inglês, todos animados, empolgados e com muita animação para começarmos mais uma semana de estudos. Vamos lá? Hoje, então, pessoal, na primeira semana do PEC 3, nós vamos falar sobre Visual Arts and Biographies. Então, vamos falar um pouco sobre alguns tipos de arte, como as artes visuais e também sobre seus artistas, que são as biografias. Usamos o gênero biografia para falar sobre um artista, sobre uma pessoa ou até um personagem, sim. Antes, algumas dicas sobre aprender inglês. Então, vamos relembrar algumas formas que temos de aprender inglês. De preferência, de um jeito que seja prazeroso para vocês. Seja através da música, através de séries, do cinema e também através da arte. Vamos ver. To learn a new language, we can. Então, para aprender uma nova língua, nós podemos fazer o quê? Watch Movies and TV Series. Assistir a filmes e seriados, né? De preferência, com a legenda e o áudio em inglês. Principalmente, se você já conhece ali os personagens, o enredo, já viu alguns episódios com a legenda em português, dessa vez, tente assistir com a legenda em inglês. Read Books. Vamos ler livros. Tem muitos livros legais, direcionados para o aprendizado de língua inglesa. Vocês podem pegar uma história que já conhecem e ler a história em inglês também. Tem muita coisa na internet, no YouTube. Podem procurar lá, de acordo com o gosto de vocês, ok? Também podemos aprender inglês através da música. Sim, pessoal, tem vários aplicativos legais que a gente pode aprender inglês com a letra da música, acompanhando a pronúncia ali das palavras. Depois, tentar cantar também. Lembrando sempre com coisas que vocês gostam, com gêneros musicais que vocês gostam. Eu, por exemplo, I like reggae and rock. Então, eu vou pegar as músicas de reggae e rock para me ajudar a aprender uma nova língua. Não necessariamente o inglês, mas outras línguas também que vocês queiram aprender depois. Outra forma. Practice with your friends and people around the road. Então, a gente pode praticar inglês com nossos amigos, sim. Montem um grupo de WhatsApp, um grupo por e-mail, por outra rede social para conversar em inglês. Vocês vão ver que a prática vai levar vocês a aprender e falar cada vez melhor a língua inglesa e outras línguas também. Through the Arts. Também podemos aprender inglês através da ARC, pessoal. Muito legal, através das obras de ARC, conhecendo museus, conhecendo artistas ao redor do mundo. E hoje, nossa aula é exatamente sobre isso. Vamos começar? Let's start a virtual tour. Já que estamos falando sobre obras de ARC, vamos fazer um tour virtual por alguns museus ao redor do mundo e as obras? Visual Arts. Então, vamos começar essa semana falando sobre as artes visuais. Sim, as artes visuais englobam vários tipos de apresentações, representações e tipos de artes. Vamos começar vendo um pouco sobre o desenho, drawing, printmaking. And sculpture. Visual Arts também engloba as esculturas, sim. Olha que legal essa escultura de areia. It's the sand sculpture, ok? We have funny sculpture, too. Temos aí algumas muito legais de areia, né? Like this image, como essa imagem, né? Que é até de um filme, de um desenho animado. Olympic sculpture, look. Então, temos também algumas esculturas voltadas a eventos, né? Que representam aí eventos de muitos anos atrás, que tem até hoje como as Olimpíadas. Que estamos na época, inclusive, das Olimpíadas e Paralimpíadas. Olha, uau! It's a giant spider, isn't it? Então, é uma aranha gigante que fica lá na Espanha, no meio da rua. Olha que legal essa escultura, gente. Muito massa. Temos também a arte do cinema, que faz parte das artes visuais, chamada, conhecida também como sétima arte. Então, quando a gente vai se referir a cinema em inglês, nós podemos falar cinema or movies, ok? Então, film making, né? A arte de fazer o filme is the seventh art, the cinema. E a arte do cinema inclui várias outras, como, por exemplo, a fotografia, photography, look. Então, temos lá, quando vocês podem observar no letreiro dos filmes, né? Quando sobe o letreiro no final, tem uma gama enorme de profissionais que trabalham e de artistas aí para a produção de um filme, que inclui fotógrafos, os diretores, né? Toda a produção do filme que tem que entrar nesse mundo da arte, ok? Music. Music. A música é para fazer o quê? As trilhas sonoras do filme, né? The soundtrack. Então, também, a música vai entrar dentro do cinema como mais uma forma de arte ali. Agora, vamos falar sobre uns outros tipos de artes visuais. Por exemplo, o artesanato. O artesanato, né, pessoal, inclui várias formas aí de arte super legais. Vários objetos são utensílios também. São super úteis para o nosso dia a dia e tem arte da decoração, design, design gráfico. E o artesanato, então, é uma das formas de arte que mais são os crafts, em inglês, né? É chamado artesanato, ok? Crafts. Mais uma imagem aqui, photography. Essa foto eu que tirei. And this, too. Essa também. I love photography. And you, student, what is your favorite art type? Qual a sua forma de arte preferida? Você pode praticar, se você gosta de fotografia, pode começar a tirar fotos pelo celular, pode pegar uma câmera emprestada com alguém, alguma tia, a voz, e fazer muitas fotos legais. Observem aí os momentos diferentes do dia, como o pôr do sol, por exemplo, o nascer do sol, ok? Sunrise. Ah, agora vamos continuar nosso tour virtual ao redor do mundo. Temos aí essa imagem de uma arte interativa em 3D. Olha que legal, pessoal. Mais uma. Esse museu fica nas Filipinas. E essa exposição foi a exposição de arte interativa em 3D. 3D Art Museum in Philippines. Uau! It's really curious, isn't it? Então, todas essas obras, nós podemos interagir, né? Tirando fotos ali com elas. I want to go there. I want to visit this museum. How about you? Vocês gostariam de visitar esse museu um dia? I like this idea. Mais uma obra super curiosa. Já teve até uma exposição dessas aqui em Belo Horizonte de arte interativa. Foi muito legal. Foi lá no Palácio das Artes. Não lembro a época. Eu lembro que eu tirei algumas fotos. Tenho até que encontrá-las, né? Look this! In Egypt. Essa no cenário egípcio aí, né? Olha que legal. Temos também a arte do desenho. Em inglês, nós falamos drawing, ok? Draw, do verbo desenhar. Drawing, desenho. Então, essa arte do desenho. Olha que legal. Essa obra do artista Odilon Forkini Neto. Fish, Humans and Nature. Então, olha só como ele traz aí uma reflexão, né? Com a tela metade, a natureza, né? Sendo cuidada ali com as lixeirinhas com lixo reciclado, separado. E o outro lado, né? Who cares? Uma fábrica despejando dejetos, poluição, tudo ali no mar. E o peixinho já virou, né? Nem é peixe mais. Já virou um lixo. Ok? Eles falam, então, há estudos que comprovam que em 2050 vamos ter mais plástico do que peixes no oceano. E isso é muito triste, pessoal. Precisamos, né? Agir, começar a separar nosso lixo, nossos resíduos, né? Para minimizar a quantidade de resíduos que acaba sendo despejado no plástico que vai parar no oceano. Ok? Painting. Look at this painting. Então, a pintura também é uma forma de arte, que inclusive vai aparecer muito no pack de vocês. Inhoquim Museum. Continuando o nosso tour virtual aí, tem o Museu do Inhoquim, né? Que fica embrumadinho aqui em Minas. Que é um dos maiores museus a céu aberto que existe na América Latina. Se não me engano, é o maior. Look. Open Air Museum. Algumas obras aí. Temos também arte da rua, grafique também, é um tipo de arte visual. Olha só, street art in Atlanta. Então, temos aí vários muros, né? Grafitados com lindas obras que enchem nossos olhos aí de alegria quando estamos passando pelas ruas também. De BH, temos vários. Mais uma imagem. And ceramics. A cerâmica também é um tipo de arte. Look. Temos também a música. Então, vamos conhecer outros cantores, né? Outras bandas aí para treinar nosso inglês, treinar outras línguas também. Temos aí James Brown, que eu recomendo muito vocês ouvirem. Dá para dançar. É muito divertido. O Liu, Jimmy Reed, também. Super legal a música dele. Gaita, guitarra. Para quem gosta de rock, soul. Nossa, muito bom. Let's enjoy the music of Leg Zeppelin, Bob Marley. Então, vamos conhecer diferentes cantores, diferentes bandas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o gênero biography, que são as biografias. Então, quando a gente quer conhecer mais sobre um cantor, sobre um pintor, um artista, o que a gente procura? A gente procura ler a biografia dele, onde que ele viveu, onde que ele nasceu, quando que ele começou suas obras, né? O que aconteceu na vida dele, que levou ele a chegar até aquele momento. Então, vamos começar abrindo o nosso pack aí na semana 1, na atividade 4. Então, temos aí duas biografias, do Van Gogh e do Pablo Picasso. Vamos fazer uma leitura, então, desses textos que estão no pack de vocês, ok? Van Gogh. About the artist. Van Gogh. Sobre o arquista Van Gogh. Van Gogh began painting with intensity and emotion. The colors in his paintings became more vibrant and bright. Então, ele começou a pintar com muita intensidade, emoção, né? Isso, as cores nas suas obras eram intensas, vibrantes. He would sometimes apply the paint directly onto the canvas from the tubes, leaving the paint thick with half brushing strokes. Sometimes it would take weeks for his paintings to dry because the paint was so thick. Então, muitas vezes, o Van Gogh pintava de uma forma, né? Jogava a tinta líquida, uma maneira toda especial de pintar. E as pinturas dele, né? Demoravam semanas para secar. His paintings take weeks to dry, ok? Então, era a maneira especial do Van Gogh, né? Aí temos um exemplo da arte dele. Essa pintura super legal do quarto, né? Imagina se o quarto virar uma obra de arte. I think you should clean up. Aí vocês iriam arrumar, vocês poderiam arrumar ele, deixar sempre arrumadinho. Vai que chega um artista lá na sua casa e quer fazer um quadro do seu quarto. Agora, um pouquinho sobre Picasso, pessoal. About Pablo Picasso. Look, the enormous name Pablo Picasso has. Olha o nome gigante, gente. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Epomuceno, Maria, de los Remedios, Cipriano, de la Santíssima Trindade, Ruiz e Picasso. Oh, my God! I almost... I have to take a breath. To continue reading this name. Então, Pablo Picasso nasceu em 25 de outubro de 1881 na Espanha. E faleceu em 8 de abril. Seus anos de atividade arquírica foram aí de 1895 a 1973. Na Cionality, Spanish, então, espanhol, né? Nasceu na Espanha. Art Movement. Então, quais foram os movimentos que ele participou aí? Cubismo, Post-Impressionismo, Neoclassicismo e Surrealismo. Então, foi o Cubismo, Post-Impressionismo, Neoclassicismo e o Surrealismo também. Painting School at Côte de Paris. Field Painting, Sculpture. Então, ele não foi somente um pintor. Ele foi um pintor, escultor, arquista, trabalhou com desenho, litografia e muitas outras. Ok? Então, de acordo com a lenda aí, né? Dizem que ele começou, as primeiras palavras dele foram de lápis. Can you believe? Dá pra acreditar, gente? Em vez de falar mamãe, você fala lápis, pincel, tinta. Artista nato, né? Já nasceu pra isso. Ok. Temos, então, algumas dicas para falar sobre biografias. Então, como que eu construo e escrevo esse gênero da biografia? Vamos escolher, então, um artista que vocês gostem. Vamos treinar como escrever uma biografia desse artista. Primeiro, nós vamos pesquisar, né? Always answers the W8 questions and bring relevant information and facts. Então, nós vamos trazer sempre informações relevantes sobre essa pessoa, esse personagem e não se esquecer das W8 questions, ok? Que são quais? São as perguntas chaves em inglês. Who, quem, when, quando, what, qual ou quais, how, como, where, onde e why, por quê. Ok, pessoal? Temos aí um exemplo da artista Desirê dos Santos, que participou da Bienal Black Brasil Art em 2019 e ela traz pra gente a pintura e há uma pequena biografia dessa personalidade, que foi a Eneguina Alves Marques, a primeira, que é o nome da obra, né? Então, vamos fazer algumas W8 questions pra treinar aí o gênero biografia. Who is this person? Quem é essa pessoa, então? Where is she from? De onde que ela veio, né? Então, ela foi a primeira engenheira negra brasileira, ok? E uma importante intelectual, uma mulher muito à frente com seu tempo, muito inteligente. Do sul do Brasil, what did she make? Então, a palavra-chave aí é what, o quê? O que ela fez? She planted and supervised lots of buildings in Paraná, like bricks, electric power, plant. Então, ela fez aí muitas obras, né? Ela fez as plantas das obras hidroelétricas em várias partes aí do sul do Brasil, ok? Então, pessoal, agora, para finalizar, algumas dicas aí de xilogravura e outros tipos de arte pra vocês. Podem escanear e vão assistir um vídeo no YouTube para treinar uma técnica de xilogravura muito legal. Temos também algumas dicas de tour em museus virtuais, ok? E vocês podem conhecer museus também através do programa Conhecendo Museus. Let's study together. Thank you very much, students. See you soon. Nos vemos em breve. Muito obrigada. Bye, bye. Transcrição e Legendas por QQ12 Legenda Adriana Zanotto